Música 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 Eu te meto com a minha grande Sempre tinha de lá, mas eu te acionava Te ver com o mundo Vida atrás com as alas e o alimento Eu te acionava, eu te acionava Eu só sei que eu quero te ver A saudade boa, na covenada já no sul Até que o mundo eu te acionava Eu tô ficando lá, eu só te acionava E eu te acionava Eu te acionava, 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 eu te acionava Até que o mundo eu te acionava Eu te acionava, eu te acionava Eu te acionava, eu te acionava Eu te acionava, eu te acionava Eu te acionava Eu te acionava Eu te acionava Só que Deus pudesse, Deus me deu tudo Onde há as suas mãos que a minha mão O Senhor em luz, meu Deus me deu essa vontade Que Deus me deu essa vontade Só que Deus me deu essa vontade Já eu fiquei porra do meu Deus a cheirar Eu tô ficando louco, só que Deus me deu O Jesus me deixou A gente não quer dizer Jesus O Senhor foi minha vida O Senhor foi minha vida Seria o Senhor foi minha vida No meu Senhor é o Senhor Des수가 e só Apesar e por que do riso ata To Ooh O dedo sonuba sabe e é só E o dedo son salt E as drogas forra no aniversário E o Betinho acerta ele Certo Jorge Madeira